Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje estou aqui na Vinha Montes, uma das vinícolas mais famosas aí do Chile. E infelizmente não tinha o Purple Angel aqui em taça e não tem condição de comprar a garrafa dele. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, mas eu vou degustar um outro ícone deles. Eu já degustei o Montes Alfa M lá em casa, no programa número 200. E hoje eu vou degustar outro ícone deles, mas eu queria degustar o Purple Angel, mas não teve jeito. Só tinha esse. O vinho de hoje é o vinho Montes Folli, ano 2019. O cara deixou a garrafa aqui, então não vou abrir o vinho. Mas ele deixou uma boa taça aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do Montes Folli, tá? A vinícola Montes é uma das vinícolas, falando antes da vinícola, a vinícola Montes é uma das vinícolas mais clássicas do Chile. Tem um vinho Montes de entrada, um vinho até bem pontuado, Montes Alfa, que também tem boas pontuações sempre. E aí entram os ícones, Montes Alfa M, Montes Alfa Folli, Montes Folli e o Purple Angel, que é o super vinho deles. Purple Angel é carmené, o Montes Folli é cirrá. E o Montes Alfa M é um corte bordalês, que eu prefiro, né? Bom, falar um pouquinho aí do Montes Folli, tá? Ele é 100% cirrá, tá? Ele tem uma guarda de 14 meses a 18 meses, 80% em barris de carvalho francês de primeiro uso e 20% em barris de carvalho francês de segundo uso. Uma harmonização aí pra ele, carnes vermelhas, cordeiro, chuleta de porco, terneira. É o que diz aí na homepage da Montes Alfa. Potencial de guarda 15, 20, 25 anos, tá? É vinho pra deixar aí 15, 20, 25 anos. Quanto custa esse vinho no Brasil? Ele custa R$ 1.226,00 na Mistral, que é uma importadora bem famosa e que tem aí grandes vinhos. Ela é uma das principais importadoras aí da vinha Montes, né? Preço dele no Chile não é barato, aqui também, R$ 110.000,00. Eu vi em alguns supermercados, R$ 110,00, R$ 120,00, R$ 130,00, que dá mais ou menos entre R$ 650,00 e R$ 700,00 e R$ 800,00. Uma garrafinha. Eu paguei R$ 22.000,00 nos chilenos nessa taça. Deu R$ 133,00. Não é barato? Não. Mas eu queria ter a experiência de provar esse ícone e gravar esse programa pra vocês. E prefiro tomar isso e ter essa experiência do que comprar uma garrafa inteira, que pra mim é muito pesado. Eu vou fazer a degustação do vinho, calmamente, e vou dar as minhas impressões e a minha nota. As notas de especialista desse vinho são entre R$ 93,00, R$ 95,00, R$ 96,00, dependendo do ano. Não chego a perto do R$ 100,00. Mas são notas bem interessantes, tá? Pensando aí que a cirrar não é nada de uma uva tão... Que se dá tão bem aqui no Chile. Ela até se dá bem, claro. Então acho que todas as uvas você colocando aí num... De um patamar certo de produção, dá pra ficar bem em vários lugares. Bom, mas vou fazer a degustação dele e vou dar as minhas impressões. Primeiramente vamos ver o aroma em repouso. Tá balançando a mesa, tá? Então não se importem. É um aroma sério. Tem um pouquinho de álcool. Tímido. Um pouco frutado. Alguma coisa aí de especiaria. Não muito mais. Vamos dar uma aerada na criança pra ver? Ele me deu até uma taça bem especial. Aí subiram aromas bem interessantes, frutados. Ele tá um pouco alcoólico ainda. Vou tentar decantar aqui. Vai balançar, mas tudo bem. 15% de álcool tem esse vinho, tá? Olha, aromas excelentes de frutas. Uma framboesa. Mirtilo. Uma mora preta. Tem um pouco também de aroma. Vem também alguma coisa da madeira. Vem as especiarias da cirrá. Bem perfumado. Tá melhorando. Ele já tava aqui há uns 20 minutos. Que eu tava preparando o programa. Olha, é um grande cirrá. Lembra realmente um cirrá lá da região do sul da França que eu tomei? Bom aroma. Aroma sério. Aroma de um bom vinho. Vamos colocar na boca? Vamos colocar na boca. Vamos colocar na boca. Na boca, ele tem uma pegada forte. Já vem bastante tempero. Vem pimenta. Vem especiaria. Coisas do cirrá. Da uva cirrá, na verdade. Tem taninos pegados. Que não são muito agressivos. Bem presentes. Uma acidez um pouquinho pra cima, mas muito boa. Uma persistência aí de nove, de oito segundos, mais ou menos, querendo chegar a nove. Olha, pegada forte. Os temperos, as especiarias, um pouco de fruta. Vem alguma coisa de madeira. Um pouquinho alta a acidez dele. Tá até ardendo aqui no céu da boca, porque deu um cortezinho. Mas é um vinho muito bem feito. Um vinho que... Eu prefiro o Montes Alfa M. Esse vinho é muito bom, mas... Pelo preço dele, eu prefiro o Montes Alfa M. Acho que o Montes Alfa M é mais caro. Mas é um vinho muito bom. É um vinho que traz aquela coisa da cirrá aqui pro Chile. E é um vinho que, apesar de não ser aquela coisa especial, igual eu tomei lá na Conchitoro, é um vinho muito bem feito. Eu acho que valeu a pena pela experiência, mas eu acho que ele é muito caro. Mesmo aqui no Chile. A minha nota pra esse vinho é nota 93+. É um vinho que talvez chegue a 94, 95. Tá muito jovem ainda. Então eu acho que ele pode aí atingir um patamar melhor daqui a um tempo. Mas é um vinho que eu queria provar o Purple Angel. Mas infelizmente não deixaram, não tinha, não tem o Purple Angel. Então que fique pra uma próxima oportunidade. Algum dia eu provo esse vinho. Mas a garrafa, infelizmente, eu não vou comprar. Eu agradeço quem acompanhou mais essa degustação aqui direto da Montes Alfa. Vou finalizar aqui dando uma geral dos vinhedos. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue o canal para seus amigos, familiares e outros. Um abraço a todos e... Cheers! Vou dar uma geral ainda, tá gente? Espera aí, não vão embora. Olha os vinhedos. Tudo da Montes. Da Vinha Montes. Aqui o restaurante. E os vinhedos. E ali o bloco do Purple Angel. Purple Angel. Não posso aumentar aqui o zoom, mas... Purple Angel bloco. Porque ali é um bloco onde que ele é plantado. Cheers!